Boa noite, boa noite YouTube, boa noite São Paulo, boa noite meu Brasil. Boa noite você, 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 você que tá aí muito pertinho aqui no YouTube. Tá comigo, tá pertinho, tá gostando aí, né? Então tá beleza, né? Tem essa vinheta gostosa pra você aqui no programa de hoje. Beleza, beleza, eu vou trazer o Rio Negro e Solimões, né? Eu vou tomar uma água, tem uma mensagem também ali, né? E o pessoal falou, né? Mas lá em Afogado da Engazeira, né? Um abraço, a Cidinha tá em Afogado da Engazeira, ela foi visitar os amigos em Afogado da Engazeira. E ela tá pedindo essa música, né? É João Mineiro Marciano, é uma bonita do João Mineiro Marciano, né? Que vai ser, vai ser essa noite como lembrança, João Mineiro Marciano. Mas antes nós vamos mandar aqui o Rio Negro e Solimões, que tem um pedido aí na agulha. Tá certo? É a Daniele, né? Daniele tá ouvindo nós. Ô, Daniele, cheiro pra você aí, né? Aqui pelo YouTube, obrigado. Ela tá ouvindo pela TV, é Rede Mundial de Computadores, né? Pela Rede Mundial de Computadores. E você também pode assistir pelo Vivo Play, viu? Você que tem o Vivo Play aí, você dá uma plugadinha em nós aí, que você assiste pelo Vivo Play. Todo programa, todo programa. Tem muitos vídeos bacanas aqui, viu? Beleza? Então vamos lá. Rio Negro e Solimões. Deixa cair. Mais um vida de todo o Estado. Essa noite eu vou andar Hoje eu preciso sair Coração quer descobrir Onde é que você anda Já não posso resistir Esquecer não tem mais jeito Porque dentro do meu peito É a saudade quem manda Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a solidão Manda o coração Ir buscar você Manda o coração Que se arrependeu De tudo que te fez A saudade não quer Que eu volte pra casa Sozinho outra vez Manda eu não te esquecer Manda eu te procurar Manda eu não te esquecer Diz que é triste a solidão Diz que é triste a solidão Manda o coração Ir buscar você Manda o coração dizer Que se arrependeu De tudo que te fez A saudade não quer Que se arrependeu Que se arrependeu Sozinho outra vez, a saudade não quer, que eu volte pra casa, sozinho outra vez. Beleza? Eu volto amanhã, nesse mesmo horário por aqui, pra ficar com você. Legal? Pelo YouTube, pela rede mundial de computadores. Ativa o sininho do nosso canal aí, né? Do canal da Top TV Caracas, Caracas TV, São Paulo, Brasil. E aqui nós vamos deixar mensagem gostosa pra você. Um cheiro, assista meus vídeos, deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, que é só alegria. Tchau! Até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!